9, 9, 11, 14, 40, mas meu sonho era ser surfista, só que eu tenho medo de água. Aí Nico, info, acordando tarde em plena quinta-feira e o café é esse. Aí, a partir de segunda eu tenho um amigo que trabalha comigo na TV Leste, que vai acordar nesse horário também. 11, 11 e meia, aí, o nome dele é Jairo Fernandes. O café é esse, broa de fubá, café e leite, não tem melhor, não tem melhor. Ó, broinha de fubá tem seu lugar, está servido demais, está da hora. Alô, Dona Irassema, tem um tempão que eu não vejo minha mãe na monia, vi só no dia da virada. Faz aí, Dona Irassema, fubá suado, broa de fubá, fritos torresmo. Deus abençoe, vocês são nota aí, ó, 999, pra não contrariar, é isso mesmo, se não dá pior, é isso aí. Valeu, valeu, Rafael. Próxima. Nico, sou eu de novo. Ué, pode vir toda vez. Pode entrar, a casa é sua. Hoje? Hoje é quinta. Hoje é dia 5, 5 de janeiro. Essa mensagem é de primeiro de abril? Palmeiras campeão mundial de 51. Alô, Arthur Barbosa, advogado competente de Valadares. Arthur, manda mensagem aqui explicando se o Palmeiras tem esse mundial. Mesmo, Arthur? Maior palmeirense de GV. Alô, Arthur? Nico, sou eu de novo, Adriano Seno de Coronel Fabriciano. É, Adriano. Quando eu for a Fabriciano, não levarei nem Lamonier nem Jara, que eu vi que vocês não vão ter acordo. Vai não. Explicando o recado anterior que mandei errado. Eu morava... Aí, ó. Eu morava em Fabriciano. É a interpretação de texto que rolou. Você tem o recado aí, Valber? De ontem? Que gerou polêmica? Não, beleza. Depois você mostra pra gente. Eu morava em Fabriciano, é ele que diz. Aí, fui trabalhar em Curitiba. E vim passar as festas de fim de ano na casa da minha mãe, Fabriciano. Simples assim. Do jeito que eu entendi. Mas o meu diretor, o novo, o DS, o Fortão, ele disse... Não é isso que ele quer dizer, não. Fortão e lindo. Você entendeu agora, diretor? Obrigado, diretor. E ele é bonito. Ele é fortão e bonito, esse diretor novo, né? Nico, está aí a prova que o meu Palmeiras tem Mundial, sim. Ih, meu Deus do céu. Se tiver escrita, sim. É campeão Mundial, então? Faz um desse pra mim, Lamonia, falando que eu sou milionário. Próxima! Boa tarde, café com leite. Boa tarde, café com leite. Sou o Sarlete do Barre Pê. Sarlete. Hoje é o dia da minha rainha. Ah, ela e a dona Rita, que eu amo muito. Dona Rita! Beijo pra senhora. Beijo do café com leite. Hoje é aniversário dela. Ela gosta muito do seu programa. Assiste você todos os dias. Parabéns pelo programa. O melhor jornal da hora do almoço. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Canta um parabéns pra ela aí. Ela está fazendo 77 anos. E viva a dona Rita, mãe da Sarlete! Parabéns a você. Nessa data, querida. Deus abençoe. E melhoras aí. Machucou a perna? Melhoras aí, dona Sarlete. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou Anivaldo do Baixo Santa Efigênia. Hoje é aniversário da minha netinha, Alissa. Ela está fazendo 10 anos hoje. Olha só! Mandou um abraço pra ela e um feliz aniversário. Ela ama suas dancinhas. E essa moça vai ser modelo. Vai não, Namunir? Já é modelo. Tem idade pra ser modelo? Não tem? Olha que moça bonitona. Sabe fazer pose pra foto, ó? Ó, e estava num lugar lá que dá inveja na gente. Onde é que é esse lugar, hein? É, Anivaldo. Aí dá pra descansar, hein? Um beijo pra ela. Parabéns 10 aninhos. Tem toda uma vida pela frente. Só estudar e continuar obediente. Boa tarde, Nicometes. Feliz, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu só não estou que nem o César aí, né? Nessa piscina. Mas tá tudo bem. Sou a Marluça de Tomiritinga. Manda um abraço pros meus netos. Agatha, Sophie, Ana Lara, Ana Júlia e Mário. Nicometes. Oi. Feliz 2023 para todos. Oh, obrigado. Que Deus continue estando sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Amém. Um abraço pra todos do BG. Vocês são nota... Mil de novo. Olha lá. Eu falo mil. Amanhã não quer que fala mil, não. Eu sou nota 999. Ô, Marluça, daqui a pouco tem mais mensagem do telespectador no 991-11-1443. Manda sua mensagem pra interagir com a gente. É tão gostoso com a sua participação.